Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu tô pra um dar pra descer do saldo O cabelo já tá bagunça Meu revolado merece aplausos E eu imaginando a gente no trânsito de um beijo quente Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Alucino no seu reggaeton Vou descendo com o dedo na boca Tô louco, tô louco Arrasando, causando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Tô querendo amor Arrasando, causando, pulando, dançando Pra te provocar Tá que tá Tô querendo amor Você tá pronta pra descer do salto O cabelo já tá bagunçado Seu rebolado merece aplauso Ai, 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 ai Eu imaginando a gente no trânsito de um beijo quente Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Alucino no seu reggaeton Vou descendo com o dedo na boca Tô louco, tô louco Eita, tá, queita Xalalalalala Xalalalalala Arrasando, causando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Aqui tá Xalalalalala Tô querendo amor Tô querendo amor Eita, tá, queita Xalalalalala Xalalala Arrasando, causando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Aqui tá Xalalalalala Tô querendo amor Tô querendo amar Eita, tá, queita Xalalalalala Cláudia Leite, tá, queita Valeu Beijo Beijo